É o bravo, DJ AKM, é assim cheque, são blocos da cabeça, ei cheque, dá suco cheque DJ AKM, bora, vamos, preto complicado, bora, vamos, hoje já to vestido, bora, vamos, já tamo na via, bora, vamos Uh, 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 uh Flop, loco, 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 loco A-sh-e-ah Chif, plop, flop, chif, 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 chif Andamento, Andamento Andamento, Andamento Andamento, Andamento Andamento, Andamento Meto pelo acelerador Tchau, tchau. E agora é um bloco, 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 ie, loco, ie, loco, ie, loco, ie, ie. Ei, xie.